Olá, o ministro da educação, Aloysio Mercadante, convocou uma entrevista coletiva e conversou com a imprensa. Veja como foi. Olha, eu queria, evidentemente, chamei vocês aqui para falar sobre a publicação de trechos de um áudio, porque sequer a transcrição foi na íntegra. Se vocês olharem o áudio e o que foi transcrito, tem trechos fundamentais que não estão devidamente relatados. Mas eu queria, basicamente, repudiar essa tentativa de me envolver com procedimentos que não estão compatíveis com o Estado de Direito Democrático do Brasil. Se vocês analisarem em detalhes, a matéria sugere que eu teria tentado prejudicar ou impedir uma delação premiada. Seria um fato muito grave. Mas no próprio trecho, uma parte que foi transcrita, está dito assim. Mas é o seguinte, eu não tenho nada a ver com a delação do Delcítio. A minha preocupação é zero. Não estou nem aí se vai delatar, não vai delatar. Não estou nem aí. O trecho que está no áudio e não foi transcrito, diz respeito também a este mesmo assunto. Está em 12 minutos e 15 segundos da transcrição. Tem que construir uma saída para ele sair de lá. Uma saída viável. Se ele está ameaçando a delação, mesmo que ele queira fazer, eu não vou entrar nisso. A decisão é dele. É um direito dele. Ele faz o que achar que deve. Eu pergunto por que isso não foi transcrito. É absolutamente explícito que é um direito dele. Ele delata se ele quiser. Eu não tenho nenhuma preocupação com a delação. E mais do que isso, eu digo que ele faz o que achar que deve. É um direito dele. Então, é absolutamente nítido, mesmo toda a tentativa do assessor de me induzir para algumas questões como essa. Eu fui muito firme em deixar claro que era um direito dele e que não ia ter qualquer interferência e que isso não era objeto da minha preocupação. Qual era o objeto da minha preocupação? O objeto foi que eu vi uma campanha brutal na internet contra as filhas dele. Isso me sensibilizou. Uma pessoa que eu convivi por 13 anos. E eu chamei o assessor dele para dizer, eu estou aqui para fazer um gesto pessoal de solidariedade. E é incrível o momento que a gente vive, a solidariedade, o que vira nesse país. Um instrumento de delação. Uma tentativa de construir mais um argumento para a delação. Então, eu disse claramente, estou aqui para um gesto de solidariedade. E repito isso várias vezes. A minha questão é política e pessoal. Ele tenta, ao longo da conversa, me induzir a uma defesa jurídica. E eu, lá pelas tantas, digo o seguinte. Porque fala, não, tem o dia D, se ele não sair até o dia D, ele fica durante todas as férias preso e tal. Por isso que eu respondo àquela questão da delação, dizendo que não tenho nada a ver com a delação. Ele faz o que ele achar que deve, é um direito individual dele. E eu, quando ele tenta me induzir a isso, eu digo o seguinte. Eu não vou me meter na defesa dele. Não sou advogado, não tenho o que fazer, não sei do que se trata, não conheço o que foi feito. Eu deixo claro, porque eu vejo que há uma tentativa de me induzir a uma interferir na defesa jurídica. Eu falo, eu não vou interferir na defesa jurídica dele. Não sou advogado, não sei do que se trata, não tenho o que fazer em relação a esse assunto. Qual é o meu argumento o tempo inteiro? É que, como ele era um senador da República, o Senado, o plenário do Senado tinha autorizado a prisão, eu achava que haveria a possibilidade da construção de uma tese jurídica. Por isso que eu falo de conversar com consultores jurídicos do Senado, ou ex-consultores jurídicos do Senado, uma tese jurídica de que o Senado se pronunciasse após a prisão. Ele poderia ficar em prisão domiciliar, monitorado, mas que ele pudesse se defender perante o Conselho de Ética do Senado, nesta condição, porque ele era um senador da República, o Senado poderia argumentar que não haveria necessidade de uma prisão temporária. Então, eu falo, eu não sou advogado, não vou meter na sua defesa, mas o que eu vejo como possibilidade é este caminho. Aí tem um outro trecho também que não foi transcrito pela revista, mas está no áudio, se vocês ouvirem. Ele diz o seguinte, só dá para fazer coisa na legalidade, com transparência, com consistência, porque senão não vai prosperar. Exatamente o que eu estou discutindo é a possibilidade de uma tese jurídica. no Senado, no âmbito do Senado, porque eu fui senador oito anos e convivi com ele oito anos, para que o Senado, como instituição, eventualmente viesse a se pronunciar. Bom, há uma tentativa também de entrar num tema de apoio financeiro. E eu deixo muito claro que não fiz nenhuma proposta de ajuda financeira. Se quer entender um pouco o que ele estava falando, porque eu sei das condições financeiras do Delcide e da sua família, perguntei, mas é um problema aqui de defesa jurídica? De advogado? De achar um advogado? O que é que você está falando sobre isso? E ele não insiste no assunto. E pelo menos no áudio que nós vimos ali, vocês veem isso. E não há uma única, como é que eu vou, eu, propor algum tipo de ajuda financeira ao Delcide? Mesmo que ele não precisa. Eu falei, olha, conversar com advogados, por exemplo, com consultores jurídicos do Senado, para a gente ter uma opinião jurídica para ver se o Senado Federal pode entrar nessa defesa, eu vejo um caminho. E esta é a minha linha de argumentação jurídica e pessoal. Portanto, é incrível eu ter que estar prestando esclarecimento sobre isso, mas é minha obrigação com a minha culpa. A responsabilidade sobre esse diálogo é só minha. A iniciativa foi minha. O que eu me sensibilizei foi a campanha que estavam fazendo contra a filha dele. E no começo da conversa, se vocês ouvirem, ele está dizendo que a esposa e as filhas estão com os olhos inchados de tanto chorar. Eu falei, é isso que está me motivando a chamar você aqui. O que é que eu posso fazer do ponto de vista pessoal? Acho que ele cometeu um gravíssimo erro. E eu não vou me meter na defesa jurídica, muito menos financeira, porque não tenho o menor cabimento, mas posso ajudar a buscar uma saída, que a única que eu via era no âmbito do Senado. Construir uma tese, como eu disse aqui, que não foi transcrito, transparente. Só dá para fazer coisa na legalidade, com transparência, com consistência, porque senão não vai prosperar. Então, eu não entendo também porque esses trechos não estão na transcrição do áudio. Então, era isso que eu queria dizer para vocês. Estou inteiramente aberto a essa pergunta. Ministro, o senhor disse que foi um gesto pessoal, uma iniciativa do senhor de chamar o assessor. Em alguns trechos, o senhor disse que é preciso construir com o Supremo uma saída, que é preciso conversar com o Lewandowski. E que, num outro trecho, o senhor disse que dentro do governo, o senhor poderia... Eu, dentro, vou tentar ajudar no que posso, dentro do governo, dentro do partido menos. Eu queria que o senhor explicasse, é um gesto pessoal ou o senhor iria ajudá-lo dentro do governo, inclusive acionando o ministro do Supremo, o presidente do Senado e outros políticos? Renata, eu, de fato, digo isso e logo em seguida eu falo o seguinte. Eu não vou me meter na defesa dele. Não sou advogado, não tenho o que fazer, não sei do que se trata, não conheço o que foi feito. Se você pegar o conjunto do áudio, a única coisa que eu estou dizendo, e digo assim, tem que ser com legalidade, transparência, com consistência, porque senão não vai prosperar, só pedir uma coisinha, deixa eu falar aqui. Por favor, senão fica meio complicado. Vocês tirem fotos ali e deixam eu trabalhar aqui. Então, o que eu digo, retomando, Renata, o que eu digo, fica complicado, fica muito barulho, gente. Deixa eu fazer uma entrevista aqui com profundidade. Eu, logo em seguida, eu digo, eu não vou me meter na defesa jurídica dele. Eu não sou advogado, eu não sei do que se trata, não tenho o que fazer. A única coisa que eu vejo como ex-senador é que no âmbito do Senado, você poderia construir uma tese jurídica com os advogados do Senado. Agora, em relação ao Delcídio, eu, de fato, acho que ele ficou numa situação de total isolamento, pessoal e político, pela gravidade do que aconteceu. E, agora, o meu gesto é um gesto, eu insisto nisso várias vezes, é um gesto de solidariedade pessoal. Mas o senhor chegou a falar com o presidente do Supremo, o Renan Calheiro? Não, jamais falei com qualquer ministro do Supremo. Jamais falei com qualquer ministro do Supremo. sobre esse assunto ou qualquer outro assunto ligado a essa questão das investigações. Não falei. E o senhor encontrou... Inclusive, digo... Oi. O senhor encontrou... Tem um outro trecho que o senhor fala da preocupação do senhor em encontrar a mulher do Delcídio para conversar com ela. O senhor encontrou... Ah, sim. Ele disse que eu liguei. Nunca liguei para ela. O que eu disse para ele é o seguinte. Uma vez eu fui em Campo Grande, fiz lá uma agenda e ela ofereceu um jantar. Ele e ela ofereceram um jantar para mim na casa dele. Eu terei agendas no Mato Grosso do Sul. Por sinal, a minha agenda no Mato Grosso do Sul era amanhã. Não foi adiado. Mas eu tinha... Isso aqui já faz tempo, né? Isso aqui é de dezembro. Eu não fui nenhuma vez no Mato Grosso do Sul de dezembro para cá. Eu falei, olha, eu não tenho relação com ela. Só não encontrei essa vez. Mas eu me disponho a conversar com ela. Se eu for lá conversar com a família... Porque é um absurdo o que estão fazendo com as filhas dele. O que fizeram na internet é uma violência brutal. Então, o meu gesto de solidariedade agora... Eu não sei como é que ela receberia isso. Você avalie se ela estiver disposta a conversar comigo. Se você acha que isso ajuda, eu estou inteiramente à disposição. Mas eu não falei com nenhum familiar dele. Não tomei a iniciativa de ligar, porque eu não sei se isso ajudava. Eu nunca tive intimidade com ele. Era um colega do Senado. Mas eu falei, olha, eu estou inteiramente à disposição para conversar com a família. Se você achar que ajuda. Como ele não me deu retorno sobre isso, eu também não procurei. Só uma última questão, ministro. Em outro trecho, o senhor diz, acho que ele deveria esperar não fazer nenhum movimento precipitado, deixar baixar poeira, para não ser um agente que desestabilize tudo. Esse desestabilize tudo. O que o senhor quis dizer com isso? Eu quis dizer porque eu achava que não havia o menor ambiente para ele sair da prisão que ele estava, se não houvesse uma tese jurídica consistente. Os movimentos precipitados na justiça iam prejudicar ainda mais ele. A única tese jurídica que ele disse, eu não vou entrar na sua defesa jurídica, não sou advogado, não sei do que se trata, não tenho o que fazer. A única tese, você pode ler em entrevista no conjunto, é, eu vejo que talvez no âmbito do Senado a gente tenha uma linha de defesa, que ele já foi preso, o Senado já autorizou, mas o Senado agora pode se pronunciar em relação a essa matéria. Ainda falo, o Renan está numa situação difícil, porque houve um voto do Senado, pela prisão, pela primeira vez na história. Não sei se o Presidente do Senado pode tomar a decisão contra uma decisão que já foi feita no âmbito do plenário, e já estava no período de recesso. Mas é a única coisa que eu via como caminho de defesa. O desestabilismo, tudo não seria desestabilizar o governo, ou implicar pessoas do governo? O processo dele, não, vou repetir, Renata. Tem que construir uma saída para ele sair de lá, uma saída viável. Se ele está ameaçando a delação, mesmo que ele queira fazer, eu não vou entrar nisso. A decisão é dele, é um direito dele, ele faz o que acha que deve. Essa parte, eu não sei por que não está transcrita, porque é mais explícito que isso, é difícil. Mas, mesmo assim, tem uma outra passagem que eu reafirmo. Mas é o seguinte, eu não tenho nada a ver com a delação do Delcídio. A minha preocupação é zero. Não estou nem aí se vai delatar ou não vai delatar. Não estou nem aí. Por isso, ninguém pode inferir de trechos tão explícitos como esse, por mais que ele tenha tentado induzir a essa linha de conversa, que eu disse, a decisão é dele, é um direito dele, faz o que ele quiser em relação à delação. Isso não está transcrito, mas você pode ouvir no áudio, está em 12 minutos e 15, de um dos trechos tão disponíveis. Boa tarde, ministro. Luiz Fara Monteiro, do Jornal da Record. Ministro, eu gostaria de saber se o senhor confirma que o senhor teria oferecido ajuda financeira para pagamento de advogados do Delcídio por meio de empresas ligadas ao partido dos trabalhadores ou por meio do PT. E se o senhor pensa em permanecer no governo, se o senhor vê algum constrangimento devido ao momento crítico, delicado, pelo qual o governo passa politicamente. Em relação, você lê o trecho, achei, inclusive, uma conversa que eu não provoquei nenhuma conversa sobre questão financeira. Achei estranho, inclusive, ele dizer que estava com crédito consignado. Achei uma conversa meio totalmente fora do tom do que nós estávamos dialogando. Mas não há uma única linha, eu oferecendo qualquer tipo de ajuda financeira. O que eu disse é o seguinte, ele está com um problema de defesa jurídica, eu estou aqui para discutir a defesa jurídica, que eu não sou advogado, não vou me meter na defesa, mas a gente pensar se a gente tem alguma coisa a contribuir. Por que você não conversa, por exemplo, com advogados do Senado, são consultores do Senado que poderiam ajudar. Então, a minha tese é esta. Segundo, a segunda pergunta, se eu fico no governo, enquanto eu tiver a confiança da presidenta Dilma e eu puder contribuir, eu ficarei. Eu espero que essa coletiva ajude a esclarecer fatos que são absolutamente nítidos, transparentes, com trechos que não foram publicados e que são fundamentais para mostrar que eu jamais tentei interferir em qualquer iniciativa dele, delatar ou não delatar. E disse isso duas vezes de forma completamente transparente. Uma última pergunta, ministro. Sendo o senhor um dos homens de ter maior confiança da presidente Dilma, o senhor concorda que dá a entender que essa conversa tenha sido, talvez, indicada a pedido da presidente Dilma, conforme foi especulado depois da divulgação da gravação? Olha, primeiro, a presidenta não tem nenhuma responsabilidade nem ninguém do governo. Já disse e reafirmo. A responsabilidade é inteiramente minha. Eu estou encaminhando ao Procurador-Geral da República, ao Presidente Supremo, a minha total disposição de esclarecer o que for necessário em relação a esse episódio. E verei também medidas judiciais cabíveis em relação a esse assessor, porque eu acho que houve uma má-fé permanente no gesto de solidariedade que eu tive. Não há nenhuma responsabilidade. E aqui não se discute nenhuma questão de governo. Não há uma tentativa minha de dizer assim, ó, você não pode delatar. Não. Eu digo, é um direito dele. A minha preocupação é zero com isso. Se ele quiser delatar, ele que delate. Vou repetir o que não foi transcrito. Se ele está ameaçando a delação, mesmo que ele queira fazer, eu não vou entrar nisso. A decisão é dele, é um direito dele. Ele faz o que achar que deve. É absoluto. E na outro trecho, eu já citei, mas vou reafirmar. Mas é o seguinte, eu não tenho nada a ver com a delação do Delcídio. Minha preocupação é zero. Não estou nem aí se vai delatar, não vai delatar. Não estou nem aí. Portanto, é muito claro que eu jamais tentei impedir. Não só não tentei, como ele delatou. Ministro. Não há nenhuma tentativa. Ele disse claramente. A decisão é dele, é um direito dele. Ele faz o que ele achar que deve. Ministro. Daniela Lima, da Folha, aqui no cantinho. O senhor deve ter conhecido aí ao longo do dia, início da tarde, a repercussão que essa reportagem da revista V já teve. Partidos de oposição foram pedir à PGR que solicite ao Supremo a prisão do senhor. Eu queria saber como o senhor recebeu essa notícia e como o senhor avalia a reação da oposição a esse episódio. Eu acho que a oposição está no papel dela de fazer o que ela acha que deve. Eu estou aqui prestando todos os agradecimentos, toda a disposição do procurador-geral da república e do Supremo já pedindo para encaminhar uma petição e estou aqui com toda a transparência a responder qualquer pergunta. Agora, do jeito que foi publicado, realmente você ficaria muito preocupado, porque sugere que eu estava tentando impedir uma delação. E eu disse explicitamente, está gravado e não está transcrito o que eu disse. Vou repetir. Tem que construir uma saída. Uma saída viável. Se ele está ameaçando a delação, mesmo que ele queira fazer, eu não vou entrar nisso. A decisão é dele, é o direito dele e faz o que achar que deve. Portanto, foi muito explícito, em duas passagens, com total clareza, que eu não trataria desse assunto, que era uma decisão dele e que ele fizesse e se responsabilizasse pelo que fizesse. Outro movimento que foi atribuído a um desdobramento... Outra coisa, hein? Estou disposto a ir ao Congresso Nacional assim que for convidado. Outro movimento que foi atribuído como um desdobramento a essa reportagem é um adiamento da decisão do ex-presidente Lula de integrar ou não o governo da presidente Dilma Rousseff. O senhor acha que o senhor pode ter atrapalhado essas negociações? Eu não vou ficar discutindo aqui especulação. Daniela, vamos discutir fatos objetivos. Ministro, em relação às diferenças ao ministro Supremo, teoria da Basque e Lewandowski, como o senhor comenta... Em relação ao quê? Ao Lewandowski e ao teoria na gravação, as referências. É, ele tenta me induzir nessa direção e eu, em seguida, digo, olha, vou dizer exatamente o que eu disse. Eu não vou me meter na defesa dele. Não sou advogado, não tenho o que fazer, não sei do que se trata, não conheço o que foi feito. Eu deixo claro que não vou fazer isso. Absolutamente claro. E sugiro o seguinte, vamos conversar com os consultores do Senado Federal, consultores jurídicos, porque a única linha de defesa que eu vejo, não sou advogado, e disse isso, é o Senado se pronunciar sobre essa matéria, porque ele é um senador no exercício da função. O Senado já tinha votado a autorização da prisão, mas poderia reexaminar a matéria e se pronunciar. É a única coisa que eu fiz de sugestão concreta. E jamais procurei quem quer que seja no Supremo ou em qualquer órgão da justiça brasileira sobre esse assunto. E a minha sugestão é clara, conversar com advogados. Oi, ministra. Olá, eu sou Ana Edgerton, da agência Bloomberg. Houve boatos hoje que o presidente Lula pode acertar uma posição no governo da presidente Dilma e que a delação do senador Delcídio pode adiar a decisão ou até mudar a decisão. Chegou a comentar isso na reunião com a presidente Dilma? Olha, esse é um assunto que só quem trata é a presidente da República. Eu não discuto especulação. Ministro, Natália do G1, Portal da Globo, o senhor disse que não procurou nenhum ministro do Supremo e que falou a respeito da consultoria do Senado. Mas tem um trecho aqui que diz que o senhor disse que o presidente Lewandowski vai ficar no exercício e que também precisa conversar com Lewandowski e o senhor propõe... Alguém tem que conversar com Lewandowski. Eu posso falar com ele para ver se a gente encontra uma saída. aí o senhor está sugerindo que o senhor mesmo propõe... Então, eu falo, alguém tem que conversar com ele, mas em seguida eu falo, eu não tenho que me meter na defesa dele, não sou advogado, não tenho o que fazer, não sei do que se trata, não conheço o que foi feito. E deixo claro que não vou fazer isso. Deixo claríssimo. E falo, a única coisa, e digo mais, né? Só dá para fazer coisa na legalidade, com transparência, com consistência, porque senão não vai prosperar. E o que eu estou defendendo? Uma tese jurídica. Falaram, eu me disponho a ver se a gente consegue construir uma tese jurídica com consultores, com advogados, sob a participação do Senado no processo. Não há o que interferir no mérito do processo. Estou dizendo que o Senado é um ator que poderia eventualmente se manifestar. Como eu fui senador, eu achei que o Senado eventualmente poderia se manifestar. Então, no trecho que o senhor fala, eu posso falar com ele para ver se a gente encontra uma E depois eu digo, eu não vou me meter nisso, porque eu não sou advogado, não tenho o que fazer. O senhor podia falar um pouco, né? O quê? Sobre a tese jurídica, consultar se há uma tese jurídica de participação do Senado nesse processo. Porque como ele era senador, se o Senado autorizou a prisão, e se o Senado chegasse à conclusão que não há necessidade de manutenção da prisão preventiva, o Senado, inclusive eu digo isso, pode ser uma moção, pode ser um pronunciamento do Senado, o Senado poderia ter um pronunciamento. Essa era a minha hipótese. Eu não sou jurista, eu não sou advogado, falei, tem que conversar com o advogado para verificar, especialmente com o consultor. Ele chega até a dizer o seguinte, ah, mas nós pedimos para o consultor ir lá visitá-lo e o consultor não foi. Eu falei, mas você é do Senado, procure o consultor, converse com ele. Consultor jurídico do Senado. Na delação... Eu não sei o nome, só me lembrava do anterior. Ministro, só mais uma pergunta. Na delação premiada, Delcídio diz que recebeu como uma ameaça velada um trecho em que o senhor diz que, se ele falasse, que ele receberia uma responsabilidade monumental por desestabilizar a situação. O que o senhor quis dizer com responsabilidade monumental? Olha, essa parte eu não sei exatamente qual que você está se referindo, mas o que eu disse, eu vou repetir aqui. Se ele está ameaçando a delação, mesmo que ele queira fazer, eu não vou entrar nisso. A decisão é dele, é um direito dele, ele faz o que achar que deve. Mais nítido, mais claro, mais objetivo, que isso é impossível. Infelizmente, não está na transcrição. Se você ler, isso aqui inclusive está no final da conversa e é terminativo sobre esse assunto. Não trato de delação. Nenhum momento da fala dele. Ministro Leandro Aislan da Bandilu. Apesar da tentativa do assessor de induzir sempre esses assuntos que não eram, a minha intenção era tratar da solidariedade pessoal a ele. Ministro Leandro Aislan da Bandilu. Eu queria saber como foi essa conversa com a presidente Dilma Rousseff e se o senhor avalia que a sua permanência no cargo, de uma certa forma, pode prejudicá-la aí no governo. Olha, eu espero que meus esclarecimentos ajudem o governo e a minha missão, que é bastante importante na educação. Eu espero que não haja nenhum prejuízo à educação e ao nosso desempenho no MEC. Esses esclarecimentos, eu acho que eles são bastante transparentes no sentido de mostrar que não houve da minha parte qualquer tentativa de interferir nas decisões judiciais. O que eu levantei é a possibilidade de uma tese jurídica, que eu não tinha segurança porque não sou advogado, de conversar com consultores jurídicos do Senado para tentar ver se o Senado poderia se posicionar. E deixei claro, não, vou repetir aqui, eu não vou me meter na defesa dele. Não sou advogado, não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. Não sei do que se trata e não conheço o que foi feito. Ou seja, sob o processo específico, eu não tenho nada a tratar. A única coisa é, há uma tese jurídica que o Senado pode ser parte desse processo? Como eu e-senador, essa era a minha reflexão. Mais uma, gente, só. Ministro, por gentileza, eu queria só insistir na reunião do senhor com a presidente Dilma. O que tem, os senhores conversaram, o que foi tratado e qual pedido que ela fez, a orientação que ela tem. Olha, vocês me conhecem há muito tempo, isso é uma coisa que eu nunca comento. É reuniões, só quem fala sobre reunião com o presidente é presidente. Não é ministro nem ninguém mais. Então, a única coisa que eu disse era o seguinte, isso aqui, ela desconhecia isso, isso aqui é um ato pessoal meu, uma responsabilidade inteiramente minha e eu tomarei as medidas necessárias. Estou encaminhando, né, você ainda, porque o advogado está preparando ao Procurador-Geral da República e ao Presidente do Supremo, me colocando inteiramente à disposição de esclarecer o que for necessário e estou aqui pedindo para vocês que publiquem o que não foi transcrito. Só dá para fazer coisa na legalidade, com transparência, com consistência, porque senão não vai prosperar. Vocês querem uma coisa mais clara do que isso? Ou dizer, mesmo que ele queira delatar, em relação a delatar, se ele está ameaçando a delação, mesmo que ele queira fazer, eu não vou entrar nisso, a decisão é dele, é um direito dele, ele faz o que achar que deve. Não tem nada mais explícito do que isso, mostrando que eu não tinha nenhuma intenção de interferir no que quer que seja. Eu só chamei para ter um gesto, inclusive com a família, que era o início da conversa. Ele vai tentando induzir uma pauta, mas mesmo assim não consegue, porque eu não me prestei a esse papel. Ministro, Bernardo da Folha, o senhor diz, num dos queijos que foram transcritos, que o Delcídio deveria ficar calmo, deixar baixar a poeira e não fazer nenhum movimento precipitado. Não fica claro, por essa transcrição, que o senhor estava sugerindo a ele que não fizesse a delação, ao contrário do que o senhor está sustentando agora? Não, eu achava que se ele pedisse para ser libertado, dificilmente o Supremo daria a liberação dele. Eu não vi a menor ambiente para isso. Inclusive, acho que o chefe de gabinete, eu não sei quem, pediu e o Supremo não deu. Que a única forma de construir uma saída era na condição de senador ver se o Senado, que autorizou a prisão, voltasse a discutir a matéria. Essa foi a tese que eu argumento o tempo inteiro sem ter nenhuma segurança. Por isso que eu sugiro que ele converse com os consultores jurídicos do Senado. Essa é a única reflexão que eu fiz. Uma outra questão, o senhor diz também na transcrição que o senhor considera que o que o PT fez com ele foi indigno. Depois o senhor fala que um líder como ele não deveria ser enterrado em cova rasa. O que o senhor quis dizer com isso? Não, eu não usei essa expressão. O indigno o senhor usou, não? Não, eu não usei essa expressão, que eu não podia... Não, o que eu disse é que, do ponto de vista pessoal, era preciso ter solidariedade. É a minha posição. É o que eu fiz, é o que eu faço sempre. Eu não vejo como uma pessoa possa ficar totalmente abandonada sem nenhum tipo de diálogo. Foi isso que eu achei, ainda mais com a família exposta como estava. Deu, né, gente? Deu, né? Vamos lá, Renata, depois... Mais uma pergunta. A regia ainda vai pedir abertura de inquérito com o senhor por tentativa de obstrução e justiça. O senhor tem a impressão? Assim como aconteceu com o senador Delcítio? Olha, eu tenho todo o interesse que isso seja feito e acho que é o papel da Procuradoria Geral da República abrir uma investigação. Eu estou aqui prestando todos os estraecimentos e acho que há trechos. Inclusive porque foi feita uma denúncia formal na delação do senador Delcítio. Ele fez uma delação formal. Então é evidente que a PGR tem que abrir investigações. Estou inteiramente à disposição para esclarecer o que me foi solicitado. E estou fazendo aqui da forma mais transparente e pública possível, como é a minha história de vida. Não me escondo e não tenho porquê não esclarecer. Só peço que vocês transcrevam os trechos que não foram publicados, que eles são fundamentais para entender a minha motivação. Que era pessoal e de solidariedade. Eu insisto nisso o tempo inteiro. É pessoal e de solidariedade. Ministro, boa tarde. Ivna da Globo, obrigada. Só para deixar claro, o senhor já falou que não tinha intenção de obstruir a delação premiada. O senhor falou que foi um ato de solidariedade. Só para deixar claro exatamente qual era a intenção do senhor de abrir uma terceira via, uma tese jurídica diferente que pudesse libertar o senador Delcítio antes. Era só uma solidariedade com uma pessoa que já foi colega do senhor? Eu não chamei ele para tratar de nenhuma tese jurídica. São duas conversas. Eu chamei ele no começo da conversa, falei como é que está a família, porque fizeram uma campanha brutal contra uma das filhas dele. Tem três filhas, ele explica isso na matéria. E eu achei aquilo uma coisa completamente indigna. Inclusive, quando ele fala negócio de venda da casa, eu pensei porque tinham colocado uma jaula na frente da casa do Delcítio lá em Campo Grande. Então, era uma situação pessoal muito difícil. No transcorrer do diálogo, ele vai tentando me induzir a me envolver com a defesa jurídica dele. E eu digo, eu não vou, não sou, eu digo exatamente, eu não vou me meter na defesa dele. Não sou advogado, não tenho o que fazer, não sei do que se trata, não conheço o que foi feito. Eu digo, eu não vou me meter nisso, não sou advogado, não tenho o que fazer na defesa jurídica. E só sugiro o seguinte, só dá para fazer coisa na legalidade, com transparência, com consistência, porque senão não vai prosperar. Foi isso que eu falei. Eu falei, a única tese que eu vejo aqui, porque quando ele vai provocando a discussão jurídica, eu falei, não vou me meter no processo, nem conheço o processo, não sei o que ele fez, não sei qual é a denúncia, não sei quais são os artigos do Código, não sei do que se trata. A única coisa que eu vejo aqui é na condição do senador, que é a minha experiência. Existe uma consultoria jurídica do Senado, existe um advogado geral do Senado, é o Senado que autorizou a prisão, o Senado eventualmente pode se manifestar no processo. Agora, isso não tem nenhuma ilegalidade. O que isso significa? Levantar uma tese jurídica. E eu falo que é uma tese jurídica, eu falo, o máximo que eu posso fazer é ajudar nesse diálogo com o advogado, construir uma tese jurídica, se vocês acharem interessante. Como ele não me procurou e não pediu, eu também não fiz. O senhor se arrepende de ter ajudado ao Senado? Hein? O senhor se arrepende de ter tentado ajudar ao Senado? Eu prefiro continuar assim. Eu espero que esse país valorize a solidariedade, o companheirismo, o gesto de generosidade, de caridade com as pessoas, num momento de tragédia pessoal. Espero que não prevaleça sobre isso a tentativa de você induzir uma conversa para onde o centro-locutor não quer, de tratar de assuntos que eu me neguei a tratar, que eu não trato de apoio financeiro. Eu não falo para ele não delatar, ao contrário, digo que é um direito dele, ele faça o que ele quiser. Digo que não vou entrar na defesa dele, que não sou advogado, não sei do que se trata, não tenho o que fazer sobre esse assunto. E o tempo inteiro, a única coisa que eu propus é, há alguma forma de eu ajudar? Na delação chega a dizer o seguinte, não, que eu ia construir uma agenda em Campo Grande. Eu viajo o Brasil inteiro, toda semana eu viajo. Eu tinha agendas para Campo Grande, inaugurar instituto, lançar o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Eu poderia ir lá, do Centro-Oeste, eu poderia ir lá e falei, eu me dispõe a fazer uma visita para a família, se isso ajudar. Você veja lá, se a esposa dele, as filhas querem visita, porque eu também não sei se querem, eu não vou me intrometer. Não liguei, não me intrometi, só falei, olha, se você achar que é um gesto, você verifique. Eu só estive na casa dele uma vez, quando eu fui há muito tempo, e eles ofereceram um jantar. Falei, se for isso, eu me dispõe a ajudar. O que me preocupa não é propriamente meu sentimento pessoal, porque o que me preocupa são os valores da sociedade que nós vamos construir. Eu acho que a solidariedade, a generosidade humana, são valores fundamentais. Eu não sei porquê que não há espaço para isso no momento como esse que nós estamos vivendo. Mesmo quando a pessoa erra, e ele errou muito. Mesmo quando pratica um crime, e está sendo investigado por isso. A minha atitude foi, sobretudo em relação à família, porque os filhos não têm que explicar aos pais. As filhas deles não têm que pagar um preço que não era delas. Não tem porquê fazer uma campanha, eu não vou entrar aqui, vocês sabem o que fizeram com a filha dele. Vocês viram o que fizeram, eu vi. As imagens, eu vi o que estavam fazendo com ela. Foi isso que me indignou. Agora, se essa indignação se transforma num gesto solidário, e o resultado é essa tentativa de incriminação, eu lamento. Mas eu acho que esses valores vão vencer no futuro. Os meus valores que me inspiraram são muito mais fortes que essa tentativa de delação a qualquer preço, de incriminação, porque isso não constrói nada. Eu acho que nós vamos virar essa página um dia. Eu continuarei sendo o que eu sou. Ministro, só uma pergunta. O conjunto da conversa, o senhor deixou bem claro que estava precisada uma questão de solidariedade, uma questão pessoal, e comando uma tese no âmbito do Senado, uma frase que o senhor conhece muito bem. Mas em alguns trechos da conversa, fica no título, alguns trechos no título, que houve um ato rápido de polícia, especialmente quando o senhor fala, eu não falar como eu. Quer dizer... Não, você tem toda razão. Ele tenta me induzir a eu me envolver com a defesa jurídica. Por isso que chega uma hora e eu falo assim, mas que conversa que é essa? Eu notei e falei assim, que eu estava falando da tese jurídica. Se havia... Se o Senado poderia ser parte do processo de defesa. O Senado Federal. Em que sentido? Olha, o Senado autorizou a prisão, mas o Senado pode se pronunciar dizendo que não procede à prisão temporária. E que ele fosse com a pulseira eletrônica, a tonalizaria eletrônica, para casa e fizesse a defesa dele. Inclusive para se defender no Conselho de Ética do Senado. Foi essa... Eu levantei uma hipótese. Falei, olha, eu não tenho segurança disso. Vamos conversar com os consultores jurídicos do Senado. Vamos procurar o consultor geral. Ele fala, mas eu já procurei. Ele não se dispôs a ir lá. Eu falei, mas vai lá e conversa pessoalmente com ele. A única coisa que eu posso fazer é tentar construir uma tese que vocês acharem que ajuda do ponto de vista do Senado. Agora, em relação ao processo específico na justiça, eu digo, não sou... Eu não vou me meter na defesa dele. Não sou advogado, não tenho o que fazer, não sei do que se trata, não conheço o que foi feito. Você quer alguma coisa mais clara do que isso? Nenhum momento eu estou falando do processo. Eu estou falando de uma tese jurídica. Se o Senado poderia, assim como o Senado autorizou, o Senado poderia dizer, olha, não procede à prisão temporária, ele pode ficar em prisão domiciliar. É isso. Eu já disse, já respondi você, Renata. Eu disse o seguinte, que era sobre a tese jurídica da participação do Senado. Não era o caso específico da defesa do senador Delcídio, que eu não conheço e jamais me envolveria. E eu disse, não vou me meter na defesa dele, estou discutindo tese, se o Senado procede ou não, interfere nesse processo. Não sou advogado, não tenho o que fazer, não sei do que se trata, não conheço o que foi feito. Jamais tratei com qualquer ministro sobre esse assunto, nem sobre o Senado, nem sobre o Senado Delcídio. Jamais tratei. Estava levantando uma tese e falei, olha, o caminho é conversar com os consultores do Senado. Como ele não me deu nenhum retorno, não disse se tinha conversado com o consultor, não disse se tinha interesse para... Eu não sou advogado, eu deixei isso por responsabilidade deles. Ministro, qual foi a reação da presidente? Oi? Qual foi a reação da presidente? O que ela achou quando ela soube... Não, eu só disse para ela que a responsável dela é minha, que eu ia dar uma coletiva e esclarecer todos os episódios. Falei que tinha trechos, inclusive, fundamentais, que não tinham sido publicados. Mas, ministro, não é se fosse apenas para tratar o curso a respeito de uma tese sobre a participação do Senado nessa moção, etc. O senhor considera legal o ministro de Estado procurar o ministro de Supremo da Patagia? Não, primeiro, eu não procurei. Segundo, não, calma, Renato, não sei pelo... Não, eu não procurei. Segundo, se você discutir uma tese jurídica, eu acho que não há nenhum problema em discutir teses. O que eu não posso entrar é na defesa específica, no devido processo legal. Não sou advogado, não tenho mandato e disse isso. Não vou me meter na defesa dele. Não sou advogado, não tenho o que fazer, não sei do que se trata, não conheço o que foi feito. Mais claro do que isso, é impossível. A pergunta, a questão que eu levantei é o seguinte. O Senado é, juridicamente, parte... Por que esse é o meu interesse? Não há precedente na história do Brasil. Nenhum outro senador foi preso na história. A primeira vez, o Senado autorizou. O Senado pode se pronunciar no processo, dizendo, ó, não cabe prisão temporária? Essa é a tese que eu levantei. É uma tese jurídica. Como ex-senador da República, é uma tese que me interessa saber se o Senado é personagem no processo. Fale com os consultores do Senado. Você conhece consultor jurídico, veja se cabe. E também não sei se o Senado ia fazer. Tá certo? Mas eu estou discutindo uma questão que não tem precedente jurídico. Está fazendo uma reflexão teórica e jurídica. Sobre o processo dele, eu fui muito claro. Não vou me meter na defesa dele, não sou advogado, não tenho o que fazer, não sei do que se trata e não conheço o que foi feito. Vai deixar bem claro que eu não faria isso. Porque ele tenta me induzir a esse caminho. Agora deu, né, pessoal? Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.